Foi perto das três horas da madrugada desta quinta-feira na PR-182 em Ampere. O acidente envolveu esse carro onde estavam duas mulheres. A condutora Ana Paula Mariotti, 24 anos, perdeu o controle da direção e o carro saiu da pista e bateu em uma árvore. Gravemente ferida, ela ainda conseguiu sair do carro e pedir ajuda. Ana foi encaminhada ao hospital, mas a passageira do carro, que era prima da motorista, Rosângela dos Santos, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Seu corpo ficou preso nas ferragens e, após liberado, foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Ana Paula foi encaminhada com ferimentos graves ao Hospital Santa Rita de Ampere e, posteriormente, transferida para Francisco Beltrão. Ana Paula foi encaminhada com ferimentos graves ao Hospital Santa Rita de Ampere.